As informações do Serviço de Monitoramento dos Focos Ativos do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, revelam uma situação preocupante em 2015. O Maranhão já registrou mais de 20 mil focos de queimadas, sendo o terceiro do ranking para o período, atrás somente do Mato Grosso e do estado do Pará. A taxa já é maior que a média histórica de 19.900 focos registrados em 1998. Em outubro, já foram registrados mais de 5.500 focos. No mês, o estado é o primeiro do ranking do INPE. Outubro ainda nem terminou e as queimadas continuam. Em Codó, os focos são observados por toda parte e nem precisa ir longe. Dentro da cidade, as queimadas são frequentes e, na maioria das vezes, são provocadas mesmo. Situação que parece nem incomodar quem trafega pelas ruas, sem saber os riscos que correm. Em alguns lugares, a situação é ainda mais complicada. Aqui, por exemplo, nesse residencial aqui atrás, fogo. Olha só, e as pessoas passam bem próximo, inclusive crianças também. Idosos e crianças estão na faixa etária de pessoas que mais vêm sendo acometidos com doenças provocadas pelo tempo seco e também em consequência das queimadas. As principais doenças que poderão acometer as pessoas, principalmente as vias aéreas superiores, ou seja, questão da narina, questão da faringe, que está relacionado ao aparelho respiratório superior. Então, como a umidade do ar, o clima, na verdade, vai estar seco, então a mucosa que reveste o nariz, a questão do nariz, ele vai ocorrer um certo desgaste, que é como se fosse uma falta de hidratação, a desidratação dessa mucosa, então favorecendo muitas vezes o sangramento, muitas vezes a paciente do nada começa a sangrar pelo nariz. E outro sintoma também, que muitas vezes o paciente começa a apresentar, é a irritação da caixa do nariz. É a famosa, eu estou coçando o nariz, estou espirrando, justamente pela alteração do clima. E também, diante de mão também, a questão das queimadas, que também nesse período também, por conta que o clima está seco, a vegetação, em que a vegetação, muitas vezes, ou por descuido, ou acaba desenvolvendo queimadas. E com isso a fumaça também, vai prejudicar ao sistema respiratório inferior, muitas vezes envolvendo um quadro de bronquite ou bronquiolite, que é a inflamação nos brônquios, no pulmão, a inflamação nos pulmões. O secretário de saúde de Codó conta que a demanda de pacientes no Hospital Geral do município aumentou bastante nas últimas semanas. A grande maioria das pessoas que procuram o HGM é por problemas causados pelo clima, e um dos quadros que mais tem se intensificado é o de pneumonia, além de outras doenças. O pronto-socorro do hospital, do HGM, assim como em todas as unidades básicas de saúde, nos postos de saúde, nós temos um aumento do volume de, principalmente crianças, idosos, mas pessoas de modo geral, à procura dos serviços de saúde. E essas infecções, quando se agravam muito, acabam se tornando doenças mais graves, a exemplo de pneumonia, por exemplo. Este médico alerta sobre as medidas que a população deve tomar nesse período, para evitar quadros com problemas respiratórios, e diz que as pessoas que forem acometidas por qualquer tipo de doença característica dessa época, devem procurar um profissional especializado. O que é evitar para não desenvolver esses quadros de sangramento nasais, e muitas vezes a questão desse problema de bronquite. Ou muitas vezes esses pacientes que já tem uma história de asma, que quando um período seco, em que por falta muitas vezes de hidratação da via aérea, eles começam a desencadear um quadro alérgico. Então, por isso que muitas vezes os pacientes, dizem, ah, eu posso nebulizar com soro? Pode. Porque você ir nebulizando com soro, apenas só com soro fisiológico, sem nem se instituir qualquer medicamento, ele já serve para estar hidratando a via aérea. Não só a via aérea superior, mas a via aérea inferior. E também ele pode usar, que vende na farmácia, até o próprio soro mesmo, para estar hidratando a via aérea. Ou seja, ele está instilando na via aérea o soro. E outra forma também de evitar também, no próprio quarto, porque o tempo é quente, muitas vezes usam ventilador ou ar-condicionado. Mesmo assim, a temperatura do ar-condicionado, ou seja, ela resfria, mas a umidade do ar é alterada. Então, muitas vezes a gente orienta a colocar algum recipiente com água, para estar melhorando essa umidade do ar. Relacionado às tossas, às broncagídeas, quando é acometido, é procurar mesmo um médico, para estar solicitando um raio-x, um exame, um raio-x, e o médico está fazendo a ausculta pulmonar, para ver, dar o diagnóstico mais preciso, e usar, nesse caso aí já tem que usar medicamentos. Outra indicação é que, ao identificar um foco de queimada, as pessoas procurem evitar ao máximo a inalação da fumaça, e se expor o mínimo possível ao sol, além da intensificação na hidratação diária com a ingestão de água. Isso deve ser realizado mesmo já tendo sido encerrado o mês de setembro, considerado de plena estiagem no Maranhão. E aí